Deus, antes da fundação do mundo, olhou para baixo através da corrente do tempo, e viu tudo o que seria, e, portanto, ele pôde chamar e eleger aqueles que ele sabia que colocaria em seu edifício, isso mesmo, e se você foi chamado esta noite pelo Espírito Santo, e lhe foi dada uma chance de entrar no reino de Deus, você deveria estar feliz, amém! Se você está no reino de Deus, e é parte do corpo de Cristo, graças a Deus, viva a vida, faça as coisas que são certas, e lembre-se, isso pode penetrar de modo um pouco ráspero quando descer, mas deixe fazer digestão por algum tempo, se você está no corpo de Cristo, ele não tem quaisquer amputações, Não, seu corpo é perfeito, não precisa de quaisquer amputações, Amém! Isso é verdade! O que quer que Deus queira que você faça, Então, faça isso da melhor maneira que sabe, Não importa quão pequeno, Não importa quão pequeno seja, você deve fazê-lo, Você diz bem, O problema é que Cada um de nós quer fazer o trabalho do outro, Todos queremos levar a bola, Como se diz, está vendo? Como este relógio aqui, Cada pequeno movimento ali tem seu lugar, Agora, cada parte dele não pode ser os ponteiros, Agora, eu só olho para os ponteiros para ver que horas são, Mas, se uma daquelas pequenas engrenagens ali, Ficar fora de ordem, Ele não marcará a hora certa, E é desse jeito com as pessoas, Todos temos o corpo de Cristo, Tem que estar na sua posição, em harmonia, Estão vendo? E então, podemos olhar e ver que hora do dia é, Estão vendo? Então, o mundo está olhando para ver qual é, Estão vendo? Estão vendo? Mas, eles o estão observando, Se você for apenas uma pequenina mola, A mola principal, Ou o que quer que seja, Faça o melhor trabalho que puder nisso! Música